Que isso? Ah, ele dá uma investida! Eu acho que eu vou perder. Não, não vou perder não. Não vou perder não, rapaz! Fala galera, aqui é o Eric Trazinho, mais um vídeo pra vocês e dessa vez estamos aqui com mais um vídeo de Brown Stars. E hoje, galera, olha só, primeira vez no ano que eu tô jogando e vamos ver como é que vai ser. Porque eu dei uma boa avançada aqui, tem novos eventos aparentemente, mas por enquanto são os que eu já tenho. Mas eu jogando aqui, inclusive, eu tô com essas caixas aqui embaixo que me falaram que era pra guardar. Eu não sei exatamente o motivo pra guardar, mas eu vou deixar aqui acumulando, ok? Qualquer coisa vocês me falem aí nos comentários o porquê que a galera tá falando que é pra guardar. Tô pegando aqui a recompensa diária ali de graça, beleza? E aqui, ó, no caminho de troféu, de troféus, eu tenho, liberei esse Bull, que é com quem a gente vai jogar hoje, tá? Tem a caixa aqui também, essa não tinha como guardar, então acabou ficando aqui mesmo. Tem eventos restritos, o evento começa em dois dias, então não dá pra eu jogar nele. Vamos ver o que mais eu liberei aqui, ó. E liberei poder também, eu só não sei pra quem que eu jogo esse poder, então por enquanto eu vou deixar aqui. E logo mais a gente libera ali, ó, a Jessie, tá? Então, o que que eu vou fazer? A gente vai jogar... O que que é melhor eu jogar? Estavam falando pra mim que era melhor eu... Eu jogar com personagens que eu não joguei ainda. Então, eu vou selecionar o Bull, que foi o que a gente pegou hoje, e a gente vai jogar combate, tá? Eu acho que eu vou me dar bem combate. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Inclusive, ó, clube, eu vou criar um clube aqui, ó. Eu vou... Eu acho que já criaram o Eric Carr, então na verdade eu vou criar oficina Eric Carr, tá? Quem quiser entrar... Ih, não coube. Oficina Eric. Pronto. Descrição. Meu clubinho. Pronto. Aí o que que eu vou colocar aqui, ó? Vou procurar emblema. Vamos colocar caveirinha vermelha aqui. E só uma coisa, ó, por convite. Por quê? Eu vou fazer um esquema lá no meu Discord pra eu chamar a galera aqui, porque parece que cabe só 100 pessoas. Tá? Então pra não entrar pessoas também que vão criar e não vão jogar, eu vou colocar aqui, ó. Na verdade eu não sei quanto eu ponho. O que que eu vou fazer? Eu vou falar pra vocês, deixarem nos comentários aqui como que vocês acham que eu devo fazer o clube, ok? E aí dependendo de como for, eu faço de acordo com a recomendação de vocês. Porque eu tenho 430 troféus ali, então eu sei que não é muito. Mas, eu vou daí chamar a galera lá no meu Discord. Então se você quiser participar, entra no Discord aqui na descrição, beleza? Simbora. Nunca joguei com esse boneco aqui, vocês viram que eu acabei de pegar. Então eu não sei exatamente como é que joga. Ele dá tiro, beleza. Vamos, deixa eu ver aqui, ó. Opa. 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 Ah, vou matar agora. Vou matar agora. Vou matar. Não, a gente se matou. Eu achei que ele não ia me dar tanto dano assim, galera. Nossa, a gente se matou, cara. Eu achei que eu ia conseguir tankar, tipo, um hit dele. E aí eu ia conseguir dar o meu hit. Daí eu matava ele e ele não me matava. Mas caramba, eu tomei muito dano ali. Então ele de perto é muito bom. Bom saber, bom saber. Eu tenho que me acostumar a jogar de novo aqui, que faz uns dias que eu não jogo. Aí eu to meio perdido aqui, entendeu? Eu vou pegar esses poderes aqui, ó. Beleza. Peguei. Os outros dão mais dano, mas acho que esse daqui de perto deve dar mais. E tem mais HP também, eu acho. Então, ó. Não sei se eu fico aqui, hein. Eu vou tentar vir pra cá, ó. Opa. Opa. Matei um. E aí? Ih, rapaz. Matei outro. Agora eu tenho que correr. Recuperar meu HP. Eu vou ter que tentar fazer. Teve gente que falou que é muito ruim. Quem é Zé Moitinha. Opa, o que é isso? O que é isso aqui? O que é isso? Poder temporário? Esse mapa é novo também. Ó, tem aqui também, ó. Opa. 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 Ah, rapaz. Agora eu não sei qual que é o poder dele. É combate agora. Ih, rapaz. Que isso? Ele dá muito dano. Que isso? Ai. Pera. Que isso? Ah, ele dá uma investida. Eu acho que eu vou perder. Não, não vou perder, não. Não vou perder, não, rapaz. Caramba, eu achava que ele dava uma, tipo, vários tiros em linha reta ali. E daí, tipo assim, ia dar muito dano. Na verdade, ele deu uma investida. Eu não lembrava dessa investida dele. Eu já joguei contra ele. Mas eu nunca joguei com. Então, beleza. Agora eu já sei como é que funciona. Vamos jogar de novo aqui, ó. Eu não sei se tem algum modo melhor pra jogar, galera. Mas, por enquanto, eu só tenho esses três modos. Que é o de gema, esse combate e o foot brown. Então, eu acho que isso aqui é melhor pra jogar. Mas vocês tem que me falar nos comentários aí. Vão dando a sugestão pra mim aí. Porque é com vocês que eu vou aprendendo, entendeu? Vamos pegar isso aqui, ó. Nossa, quando ele é de perto, ele dá muito dano, cara. Muito dano. Eu acho que geralmente fazem o Zé Moitinha com ele, né? Porque daí se a pessoa chegar perto... Ó. Ó. Calma aí, deixa eu ficar esperto. Deixa eu ficar esperto. Não, 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 não. Eu preciso recuperar meu HP. Calma. Ai, preciso recuperar meu HP. Ela tá dando muito dano de longe. Muito mais que eu, entendeu? Ó, vamos ver se ela vai vir pra cá. Opa. Não veio. Não veio, mas eu chego! Eu acho... Eu não sei se ela deu uma sequência de tiros. Ou se foi o especial dela. Não tenho certeza. Caramba, eu achei que eu ia matar ela, mano. Mas eu tenho que chegar muito perto. Ah, teve gente falando lá que tem gente que faz Zé Moitinha, não sei o que. Mas é estratégia, galera. Porque se esse boneco é melhor de perto, por que ele vai ficar tentando matar as outras pessoas de longe, entendeu? Eu acho que é tudo questão de estratégia. Eu acho que não tem nada de errado isso aí. Eu vou tentar já pegar direto isso aqui, ó. Eu tô com o dedo escorregando na tela aqui. Eu não tô acostumado. Aqui, ó. Vou tentar já pegar. Olha, dá 2,200 de dano na cola, gente. É muito dano isso aqui. É muito dano. Ó. O cara ali, ó. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Chega aqui. Ah, ele tá FK. Ih. Nossa, ele desintegrou. Rapaz, eu cheguei perto dele, dei um hit só. Ih, calma. Espera. Espera. Segura o HP dela aqui. Bate de perto. Exatamente. Opa. Calma aí, calma aí, calma aí. O que eu vou fazer? Ó, o que eu vou fazer? E aí? Chega aqui. Não, não, não. Ai, de novo a gente se matou, cara. De novo a gente se matou, mano. Eu achei que eu ia... Ai, mano. Tá, é difícil... Assim, não é difícil jogar com esse boneco. Gente. Novamente, tá? Tem gente falando que não é boneco, é brown. Eu não vou chamar de browners, entendeu? Eu vou chamar de boneco, porque é o jeito que eu chamo os bonecos. Deixa eu ver. Ó. Vou ficar bem perto. Tem que ficar bem colado aqui, ó. Aí mete tiro. Dá muito dano. Muito dano. Vamos ver se tem alguém por aqui, ó. Um pé esperto. Porque o cara veio pra cá e não pegou a caixa ali. Tem outro... Tem outro igual a mim aqui. Espera aí que... Ah, rapaz. Sai de mim. Sai, 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 sai. Não, eu morri. Não, mano. Caramba. Nós dois jogamos igual. A gente jogou igual. Tipo, ficou dando voltas ali na... Na... Na árvore ali. E... Ninguém acertava o tiro. Só que daí... Ele acertou um que eu não acertei. Se eu acertasse primeiro, eu matava. Mano, parece que eu tô jogando com uns caras bons aqui agora. Eu tô vendo que... O nível mudou. Tô em outro mapa. Já... Já vi gente jogando ali com um personagem que eu nunca... Que eu nunca tinha visto, entendeu? Ih, rapaz. Você sai de perto. Você sai de perto. Vai embora daqui. Foi embora. Foi embora. Beleza. Eu vou pegar aquele cara ali. Chega aqui. Chega aqui. E aí? Usa seu ataque. Usa seu ataque. Usa seu ataque. E aí, rapaz. Nossa. Agora eu joguei muito bem, mano. Joguei muito... Ou ele jogou mal, né? De duas, uma. Pega isso aqui. Olha isso. Eu dei 3 mil de dano agora. Meu. Eu tô forte agora. Eu vou pegar isso aqui, ó. Eu não sei exatamente o que que é, mas... Simbora. Opa! Ih, usou pra longe. Chega aí. Chega aí. Eu tô mais rápido que você. Isso. E tô mais forte também. Eu vou... Eu vou vazar daqui. Ih, o outro ali tá forte também. O cara tá igual a mim, mano. É, deixa eu ficar esperto aqui, ó. Nossa Senhora! Que isso! Ele deu dois hits! Tá bom. Agora eu entendi que aquele... Que aquele suquinho ali... Dá mais dano também, mano. Eu achava que era só velocidade... Não, eu imaginei que desse mais dano, mas... É que quando eu usei, eu só consegui usar a velocidade dele. Não consegui usar o dano dele, então eu não tinha certeza. Nossa, mas eu tava muito bem. Mas tinha 3 bonecos igual ainda junto ali. Mas tudo bem. Vamos pegar aqui. Acho que o esquema é a gente pegando esses poderes de início aqui mesmo. Ainda mais que em 3 hits eu mato. Opa, peraí, peraí. Ih, usou, usou, usou. Vem, vem, vem. Rapaz, eu vi que usou ali à toa, eu já sabia que eu ia matar. E eu tomei bastante dano ainda, perigoso. Opa. Eu não deveria ter feito isso. Eu não sei o que esse boneco aqui faz. Que isso? Corre, 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 corre. Ai. Tá bom, beleza. Tamo bem. Cupera HP, recupera HP. Eu posso dar um hit nela também, daí sair correndo com a... Com o meu especial, né? Opa. Peraí. Pera. Ah, ela tava com suco. Mano, olha o HP que eu tenho e eu tomei 2 hits, galera. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar jogar no outro modo. Vou tentar jogar no outro modo. Aqui, ó. Vamos tentar o coleta gema. Ó, vamos ver quantas caixinhas. Doze caixinhas. Tamo bem, galera. Só que eu quero saber o... Eu não sei o porquê que tão pedindo pra eu segurar essas caixas aqui. Claro que era pra eu economizar. Daí eu tô economizando. Vocês viram que tem doze ali. Tem uma da grande ali na esquerda. E... E não sei. Vamos ver. Realmente quero saber o motivo. Vamos ver como que vai ser esse jogo aqui, ó. Deve ter gente aqui. Não tem. Ah, rapaz. Já era. Calma. Fica na defensiva. Fica na defensiva. Toma. E sai correndo. Não sei. Fiquei com medo de morrer ali, gente. Eu tô com duas gemas aqui. Deixa eu ver. Opa. Opa. Eu só fui pra cima porque tinha outros amigos meus que iam acertar ele. Calma aí. Calma aí. Só esperar aqui, ó. Só esperar aqui. Falou. Ih, que isso? Ai, usei errado. Ai. Ah, tá. Entendi. Ah, mas aí também achou que ia estar tranquilo. Ah, isso aqui ele joga pra frente. Nossa. Deu ruim, então. Calma. Tá bom. Pera aí que eu não posso ficar acertando ela de longe. Deixa eu matar o urso. Rápido. Opa. Foi pra cima. Ih. O outro aqui. Mata, mata, mata. Matou. Boa. Isso aqui perto também já era. Mano. O que que os caras tão fazendo? Tão desesperados. Chega aqui. Ih, rapaz. Não devia ter feito isso, não. Calma. Estourado. Outro que vai ser estourado. Ih, nem atirei. Muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. Parou no ar ali ainda, ó. Parou no ar. Crack da galera. Crack da galera. Ó, a gente com o poder 3 ali, ó. Eu peguei classe 5 com o Bull. Vamos lá. Vamos mais uma. Vamos mais uma. Gostei de jogar com esse time aqui. Se o do meio ali for também igual, a gente vai com o mesmo time. Não sei. É, ele recusou. Então a gente vai pegar uma outra pessoa. Mas é... Eu acho que isso dá pra ganhar. Gente, questão de estratégia, ó. Saca só. Questão de estratégia mesmo. Como eu tenho que dar dano perto da pessoa. Ó. 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 Entendeu? Pera aí. Deixa eu ver. Calma. Atira. Hum, me acertou. Preciso recuperar HP. Preciso recuperar HP. Calma aí. Aqui. Toma. Boa. Calma que aqui dele eu tenho que chegar perto. Eu tenho que chegar perto ali. Não. Ai, eu não vi os tiros, mano. Eu nem vi os tiros. Eu só vi o meu HP descendo, na verdade. Mas pelo menos o meu time pegou. Eu vou ir pra cima aqui, ó. Ó. Vai. Vai. Mata. Mata. Matei. Beleza. Eu não vou recuperar HP. Matei. Ai, não. Não. Pera, 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 pera. Ok. Tamo bem. Tamo bem. Nossa. E vivo, mano. Eu vou atrair a galera pra cá, ó. Porque daí meu time fica seguro lá, entendeu? E aí eu fecho a galera por aqui, ó. Calma. Não consegui dar o hit cheio. Mata aí regressiva. Corre. É agora. Só correr. Fica junto aqui, ó. Fica junto aqui. Ai, acertou eu. Não, eu enrosquei. Ai, 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 ai. Boa. Não, mas não vai matar nós. Não vai matar nós. Já era. Já era, mano. Já era. Vamos ver. Ó, o cara ali pegou o crack da galera. Que boneco é esse aqui que eu não sei? Esse de azul que pegou o crack. Isso aí. Mas parece ser bom. Eu não consegui nem prestar atenção direito nos poderes dele. Tá, bom galera. Hoje a gente jogou de bull. Gostei pra caramba desse personagem. É simples de jogar, mas ao mesmo tempo ele é difícil. Porque tem que bolar umas estratégias direitinho. Em questão de onde você vai ficar. Usar o seu poder pra entrar ou pra ir embora. Como é que você vai funcionar ele pro seu time. Mas eu curti pra caramba. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Não se esqueça de deixar seu feedback nos comentários. Não se esqueça de deixar no comentário aqui. Pra mim. O que eu faço com essas caixas. Por que eu tenho que esperar e tudo mais. O que vai acontecer. E o clube. Quantos troféus vocês acham que eu devo pôr. Beleza? Eu acho que cada um vai falar de acordo com a sua quantidade de troféus. Mas assim, o mínimo assim. Pra tipo, ah, pessoas que não jogam mais. É... Não entrar. Não sei. Não sei como que vai ser. Entendeu? Porque apesar de eu não jogar sempre. Eu quero colocar uma galera ativa no clube. Pra quando eu for jogar eu poder chamar a galera também. Beleza? Então não se esqueça. Aqui na descrição tem minhas redes sociais. E meu Discord. Que é por onde eu vou chamar a galera pro clube. Porque só cabe 11. E eu acho que é basicamente isso, galera. Muito obrigado. Vejo vocês na próxima. Valeu. Um abraço, é alguém. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E deixe-me ir E deixe-me ir E deixe-me ir E deixe-me ir